5 modelos de jaquetas que estão em alta, que estão bombando, que estão explodindo tudo agora para 2021? Eita, bora descobrir agora quais são esses modelos e quais você vai investir para esse ano? Fica ligado, o último modelo é polêmico. Fala time, é tudo certo com vocês? Muito prazer, eu sou o Coloral, fundador de uma chamada e o seu consultor de estilo. Você pode me seguir no meu Instagram pessoal por aqui ou então nos treinando uma chamada, que vai aparecer aqui em cima, o vídeo inteiro, a rua blog e uma chamada, segue por lá também. 5 jaquetas masculinas em alta para 2021. Bora se ligar agora nas jaquetas que estão bombando para esse ano e em quais você pode escolher aí para o seu dia a dia, quais você curte mais, etc, etc, etc. Vamos lá. Primeiro lugar, eu trago a jaqueta utilitária, apoiadíssima nessa vibe utility wear, nessa moda utilitária, moda funcional que vem pegando fogo nos últimos anos. A jaqueta utilitária é uma ótima pedida para o nosso outono e inverno, principalmente por seus bolsos, bolsos e mais bolsos. Podemos chamar de jaqueta cargo? Barcas, jaquetas, blusas, não só com o objetivo de te proteger do frio ou então de compor o seu estilo, mas também com muitos compartimentos que você possa carregar os seus pertences ao longo do seu dia a dia. Sem precisar recorrer a outros acessórios, como por exemplo, bolsas, mochilas e tudo mais. E aí time, vocês encaram as jaquetas utilitárias com essa infinidade de bolsos? Comentem por aqui, quero saber a opinião de vocês, hein? Segundo lugar, a jaqueta custom. Sim, sim, a customização de itens vem crescendo ao longo dos últimos tempos, né? Cada vez mais uma galera reaproveitando suas peças mais antigas, dando sobrevida a elas, customizando, personalizando peças novas, deixar suas peças de fato cada vez mais exclusivas. E pras jaquetas não seria diferente. E as marcas se atentaram nesse comportamento e estão trazendo isso pras suas coleções de fábrica também. Modelos mais exclusivos, até customizados em menor quantidade pras suas coleções. Lojas de departamentos, grifes de luxo, marcas nacionais. Todo mundo investindo nessa ideia de customização de seus itens. E claro, das suas jaquetas, né? Vocês curtem time. Quem por aí manda bala em customização de peças, gosta de brincar aí com seus itens, com as suas roupas no dia a dia. Aproveitando o gancho por aqui, na última coleção da loja do Macho Moda, nós trouxemos um modelo de jaqueta customizado, mais exclusivo pra loja. E agora, pra esse próximo lançamento, teremos um outro modelo, um pouco mais personalizado, já de fábrica. Fica a dica que essa peça está linda e a coleção está pra sair na loja Macho Moda. Então eu vou deixar o link da loja virtual aqui na descrição, tá bom? Passem por aí pra conhecer o nosso trabalho e também o link do Instagram da loja macho moda, que é arroba macho moda loja, pra vocês seguirem e ficarem ligados assim que sair a coleção, ok? Segue por lá. Terceiro lugar, terceira jaqueta que está bombando pra 2021, nós temos a Harrington Jacket. Modelo super clássico de jaqueta masculina, que foi se repaginando com o tempo e agora pra 2021, ganhar muito destaque pro nosso visual. Ó, os primeiros registros desse modelo de jaqueta, né? Que é até bem próximo da Bomber, mas um pouco mais neutro, geralmente com forro em xadrez, né? Nessa padronagem em xadrez e com essa gola mais alta, colarinho mais alto por aqui, se dão lá pra década de 30, mais ou menos. E ao longo de todos esses anos, de todas essas décadas, fez parte de tribos do cinema, vestiu celebridades e chegou, claro, até as ruas e as lojas populares também. O modelo clássico que foi se reinventando e se atualizando com o tempo. Quem por aí curte, encararia a Harrington Jacket pro dia a dia. E o bom é que esse modelo de jaqueta, pela sua versatilidade, pode funcionar muito bem, de um visual mais casual até uma pegada mais alinhada, ó. Numa boa. Comentem se vocês usariam ou não. Eu quero saber, time. Vai. Olha, aproveitei pra deixar aquele like embaixo no vídeo também e se inscrever aqui no canal numa chamada. Por favor, hein? Não deixem de fazer isso pro YouTube sempre indicar os vídeos novos que a gente posta por aqui pra você. Vai, deixa aquele like, se inscreve no canal e ativa a notificação. É importante. Porque em quarto lugar, nós temos as jaquetas tecnológicas. E não é tão novidade assim, né? A tecnologia invadir as nossas roupas. Cada vez mais a gente está vendo por aí tudo isso, né? Já falei aqui numa chamada, por exemplo, sobre camisetas com tecnologia da NASA, sobre cueca anti-odor e antibacteriana, peças termodinâmicas, antivirais, etc, etc, etc. Muita tecnologia eu já trouxe aqui pro canal. E claro que tudo isso e muito mais se reflete pras nossas jaquetas também. E pra esse ano eu tenho visto um investimento muito alto em tecnologias repelentes à água. Sim, o famoso waterproof, tá ligado? Chegou muito forte no corta-vento, na jaqueta bomber, no blazer, sim, até pra moda mais social. E é massa demais pensar isso, né? Além da jaquete proteger do frio, por exemplo, compor o seu visual, compor o seu estilo, entregar realmente o visual bacana, ela pode te proteger da água durante uma chuva. Ou então não molhar as peças de baixo, né? Sensacional. Então o olho aberto, Timê, porque essa tendência da tecnologia das nossas roupas, da tecnologia das nossas jaquetas, né? Nesse caso específico, está vindo muito forte pro nosso dia a dia. E muitas, muitas, muitas marcas e lojas estão trazendo isso realmente pra fazer parte da nossa rotina. Inclusive na loja do Mashamoda, sim, 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 nós vamos trazer essa linha de corta-vento impermeável. Vale a pena se ligar, lembrando que o link da loja virtual da loja Mashamoda está aqui na descrição pra vocês. E vocês podem também seguir o Instagram da loja do Mashamoda, arroba Mashamoda loja, pra ficar ligado, porque essa coleção está pra sair, meu Deus. Boa! Eu falei no começo do vídeo, que essa última tendência, que essa última peça que está em alta, seria mais polêmica. Sim, 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 eu gosto de polêmica. Vamos lá. Porque em quinto lugar nós temos a jaqueta cropped masculina. Eita, essa não tem como ficar em cima do muro. Ou você gosta, ou você não gosta. Não tem meio termo. E aí, qual lado você vai escolher, hein? Qual pílula você vai tomar por aqui? A jaqueta cropped com a barra mais alta, mais curta, mais alta, literalmente, vem ganhando destaque pro visual masculino. E não só nas passarelas, tá? Mas pro dia-a-dia, pras ruas também. Afinal, ela veio muito forte, realmente. Começou muito forte, né? Nos desfiles, depois os early adopters adotaram tudo isso, né? Muito cedo. E vem chegando até as lojas, agora, pro grande público. Até as vitrines das lojas mais populares e acessíveis. E ó, em diversos materiais, em diversos materiais e roupagens também. Mas eu quero saber de vocês, Chimê. Qual pílula vocês vão tomar por aqui, hein? Em qual lado vocês estão? Do lado que curte a jaqueta cropped ou do lado que não curte este modelo? Comentem por aqui. Eu quero saber a opinião de vocês nos comentários. E comentem também quais das cinco tendências em jaquetas masculinas pra 2021 vocês mais curtiram? quais vocês usariam? Quais vocês não usariam? O porquê de tudo isso? Comentem também. Os comentários aqui no Macho Moda estão sempre abertos. Estão sempre abertos pra vocês descerem a letra. Vai! E agradecer sempre a companhia de vocês. Gratidão. Lembrando que aqui no Macho Moda nós temos vídeo novo toda terça, quinta e domingo, sempre às 15 da manhã. E alguns vídeos extras também, esporaticamente e tudo mais. A gente se vê no próximo vídeo. Não se esquece de deixar aquele like, se inscrever aqui no canal, ativando as notificações. E é isso. Valeu, te lê! E eu fui! Tchau!